Saudação YouTube, fãs da série La Casa de Papel. Bem gente, eu não estou afirmando que a notícia é verdadeira, não estou afirmando, porque a gente lê um artigo na internet, posta no canal e afirma. Eu não estou afirmando, mas aqui a notícia afirma que a quinta temporada de La Casa de Papel chega dia 30 de abril a Netflix. Beleza? Então eu estou passando para vocês, não estou afirmando. Então tem aqui dizendo algo, né? Exemplo, depois de imenso tempo à espera de mais novidades acerca desta quinta temporada de La Casa de Papel, eis que finalmente acabaram reveladas algumas informações relativas ao lançamento da mesma. Sendo que tudo aquilo que vimos relativo a este assunto acabou publicado através de uma página de fãs, até bastante conhecida. Dito isto, a data revelada remete-nos para a dia 30 de abril de 2021, ou seja, daqui a sensivelmente dois meses. Sendo que nem a pandemia da Covid-19 deverá prolongar mais esta data tão esperada, deixando desta forma muita ansiedade para este dia. Praticamente todos os grandes fãs de La Casa de Papel. Então, aqui diz que é dia 30 de abril. Estamos já em fevereiro, é, dois meses, né? Maio, fevereiro começou agora, março e abril. Mais de dois meses. Não é dois meses, é mais. Beleza, gente? Então, tem dizendo, né? Quinta temporada de La Casa de Papel chega dia 30 de abril a Netflix. Verdade ou mito, não sei, ou mentira, não sei. Bem, portanto, tendo em conta que as gravações desta quinta e última temporada de La Casa de Papel já se tenha iniciado, se tinha iniciado há bastante tempo. Era apenas uma questão de tempo até que o lançamento da mesma fosse anunciada uma vez que apenas não aconteceu mais cedo devido a toda a situação que vivemos neste momento com a pandemia. Beleza, gente? Então, pelo que eu estou vendo, vai ser dia 30 de abril. Vamos lançar um trailer, né? Vamos supor... No início de abril já vai ter um trailer da quinta temporada. Vamos esperar, temos que esperar ainda fevereiro e março. Quando chegar abril, alguma novidade vai ter, né? Alguma confirmação exata, né? Enfim, vocês têm a informação que eu estou pegando aqui, que a quinta temporada e última, quer dizer, encerra tudo, acaba a série na quinta temporada. De La Casa de Papel é no dia 30 de abril, na Netflix. Verdade? Não posso lhe afirmar, mas eu creio que sim. Aqui, em suma, parece que teremos mesmo de esperar para ver se 30 de abril é de fato a data escolhida para lançar a quinta e última temporada de La Casa de Papel. Contudo, nós achamos mesmo, achamos mesmo, que sim, e que não deverá prolongar mais. Está ansioso pela série? Conte-nos tudo nos comentários. Bem, aqui ele diz... Parece que teremos mesmo de esperar para ver se dia 30 de abril é de fato a data. Realmente, tem nada a confirmar. Vamos supor que seja uma fofoca, que pegaram lá não sei aonde, jogaram na internet, eu estou passando para vocês, valeu, gente? Mas vamos ver, né? Tomara que seja, que eu mesmo estou aí doido para que essa série comece. Pode ser a última temporada ou não, mas... Pô, já faz quanto? Um ano, né, gente? A gente espera aí essa quinta temporada e, pelo que diz aqui, a última, né? Então, é isso, gente. Estou passando a dica que eu peguei. Como o próprio site aqui não afirma com certeza, diz a data, mas não tem certeza que eles podem mudar a data. Mas, vamos dizer que seja sim dia 30 de abril. Todos os fãs aí já estão ligados aí para assistir. Caso não ocorra, vão ter que marcar alguma outra data. Sendo que vai sim ter a quinta temporada, porque a quarta temporada não acabou a série. Então, tem que ter a continuação e o final, correto, gente? Fui, fico por aqui. Espero que aconteça mesmo e se inscreva no canal, deixe seu like caso queira e até breve.